Bom, eu vou agora então convidar a senhora Karina Mauro Dibbi, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, que vai falar conosco sobre como a atenção primária da saúde de São Paulo se organiza para o acompanhamento de quem recebe o diagnóstico de câncer, pensando no cuidado integral físico e psicossocial dessas pessoas. A senhora Karina, ela é graduada em enfermagem, com aprimoramento em psico-oncologia pelo AC Camargo, e atualmente ela é assessora técnica na coordenação de atenção básica e representante na área de cuidados às DCNTs na Secretaria Municipal de São Paulo. Muito obrigado novamente pela presença, Karina. Obrigada, Mark. Agradeço pela participação de novo de poder estar aqui com vocês e colaborar com essa discussão que é tão relevante. Então, meu nome é Karina, eu sou enfermeira, como você já disse, na minha formação eu sou oncologista, especialista em oncologia e psico-oncologia. Hoje atuo na divisão de doenças crônicas não transmissíveis e eu estou representando a secretária executiva da atenção básica, que é a Sandra Sabino. Então, estou falando em nome dela. Esse tema, ele é muito importante para mim, ele se encontra também com a minha perspectiva de vida, né? E se relaciona muito com o meu trabalho que eu desenvolvo aqui na atenção domiciliar da Secretaria Municipal de São Paulo. Então, eu vou falar um pouquinho da organização da atenção primária. Então, digo para vocês que o acesso e a integralidade é o que dirige nossos serviços, é uma meta que a gente trabalha. Então, daí a importância da organização e articulação dos níveis de atenção dos pacientes que hoje têm o diagnóstico de câncer. Então, muitos deles estão fazendo tratamento na rede especializada de média complexidade, na atenção especializada de alta complexidade e na atenção básica, na atenção primária. Então, a atenção primária tem uma característica importante que é coordenar todo esse cuidado nessa jornada do paciente com câncer e garantindo aí a longitudinalidade desse cuidado em questões, em outras questões também que vão acontecendo, fazendo outras repercussões que vão acontecendo durante essa jornada do paciente. Então, considerando o tratamento integral do paciente com câncer, a atenção básica, ela ocupa, sim, um espaço privilegiado, né? Por conta que ela pode acompanhar o tratamento, ela pode avaliar as intervenções e repercussões durante esse processo. Então, as unidades básicas, elas fazem isso, acompanham esse paciente, mesmo o paciente estando, fazendo acompanhamento em outros níveis de atenção. Então, o controle da dor, né, oncológica, no contexto da atenção básica, ela é de responsabilidade das equipes de atenção básica, né? Hoje, a gente tem um modelo de estratégia à saúde da família, que ela garante aí a continuidade do cuidado. Somados a isso também, a gente tem a diretriz do Ministério da Saúde, onde a gente tem aí, em articulação com a atenção básica, as equipes multiprofissionais de atendimento domiciliar, né? Que são as EMADs do Programa Melhor em Casa. Então, muitas das vezes, as sequelas que a dor acomete, o acompanhamento dessas pessoas, é feito através das visitas domiciliares, através da atenção primária, estratégia de saúde da família, como da atenção domiciliar. Então, esses cuidados, eles são realizados de acordo com as necessidades individuais dos pacientes e são feitos por uma equipe multiprofissional, tanto na atenção básica, na UBS, no modelo de estratégia de saúde da família, quanto no modelo de atendimento domiciliar, realizado pelo Programa Melhor em Casa. Então, considerando aí as repercussões da dor oncológica, muitas vezes sobressai aí o sofrimento físico, eu trago o recorte da importância da assistência domiciliar, que é uma modalidade que integra na rede de atenção, é caracterizada por um conjunto de ações também de prevenção, tratamento, reabilitação, e paliação, né, e promoção de saúde prestada no domicílio. Então, é complementar os cuidados realizados, atenção básica, é substitutivo ou complementar a internação hospitalar. Então, o domicílio, ele é um óculos de cuidado, ele é muito importante para fazer essa manutenção do cuidado integral, porque prevê, de fato, um trabalho em equipe que foca não só o paciente, mas a família e o cuidador. Então, de acordo com a complexidade do cuidado, essa modalidade é dividida em AD1, AD2, AD3. O AD1 são para pessoas com problemas de saúde controlados, crônicos, que têm dificuldade de se locomover, e precisam de uma menor frequência de acompanhamento, né, então, esse acompanhamento é realizado pelas equipes de estratégia de saúde da família e essas equipes, elas oferecem cuidados, né, que vão além das dimensões físicas, considerando o contexto da família e cuidador. Já o AD2, AD3, são configurações do próprio programa Melhor em Casa, então, são pacientes que têm dificuldades de locomoção também, só que os cuidados direcionados para esse paciente, eles são mais intensos, né, uma vez por semana, duas vezes por semana, até três vezes por semana ou diariamente. Então, a dor aguda, né, assistência ao paciente oncológico com a dor aguda, necessita aí de um complexo plano terapêutico, né, multiprofissional, que vai além da administração de medicamentos, né, de procedimentos, de curativos, que muitas das vezes os pacientes oncológicos, eles têm feridas oncológicas, né, e também não é só aplicação aí dos protocolos, então, o cuidado paliativo, ele se insere dentro dessa vertente, né, incorpora na assistência domiciliar como uma abordagem que melhora a qualidade de vida das pessoas, né, dos pacientes, dos seus familiares e do cuidador também. Então, é um momento importante, é uma modalidade que se encontra com a necessidade do paciente, previne, alivia o sofrimento, né, faz aí uma identificação precoce das dores, porque às vezes não é só a dor física, é lá no domicílio que, de fato, a gente enxerga as dimensões do paciente, né, então faz a avaliação, tratamento direcionado para dor, para dor total, né, diagnosticada, e outros problemas físicos e até de outras doenças crônicas que estão associadas ao tratamento, ao pós-operatório desse paciente. Então, é uma modalidade que requer aí o manejo da dor, a prevenção dos efeitos colaterais do tratamento, e considera a necessidade singular de cada pessoa. Então, as intervenções são realizadas por um PTS e por uma equipe multiprofissional, profissional, e finalizando, né, a gente tem um eixo muito importante, né, onde a dor oncológica se encontra, onde essa modalidade, ela se faz importante, que é o eixo da desospitalização. Então, a gente realiza aí as buscas ativas nos hospitais, para desospitalizar pacientes oncológicos, e principalmente desospitalizar pacientes sem cuidados paliativos, que a gente já até fez desospitalizações no Hospital de Barretos. Então, eu destaco também, né, que a gente tem aí um apoio da rede de atenção, né, dos centros especializados de reabilitação, que nos ajudam, em algumas vezes, na reabilitação diminuindo a dor. A gente tem a iniciativa, uma inovação, que foi termos o centro de dor, né, Então, a gente tem aí esse centro de dor com equipe multiprofissional, composta por acupunturistas, médicos especialistas em dor e equipe multiprofissional. A gente tem um planejamento de expansão para mais cinco centros de dor no município de São Paulo. Outros pontos importantes são a iniciativa de proporcionar terapia comunitária para cuidadores e práticas integrativas complementares para os pacientes também. Então, finalizando, temos como desafio, hoje, né, previsto no Plano Municipal da Saúde, que é implementar a linha de cuidados paliativos no município de São Paulo e capacitar os profissionais. Quando a gente implementa a linha de cuidados paliativos, a gente vai fortalecer todo o tratamento e capacitar a equipe para o cuidado da dor. Então, a gente já teve uma iniciativa do PROAD, que trabalhou, através de educação permanente, ações paliativistas, considerando os três níveis de atenção. Então, a gente fez uma experiência considerando ações no hospital, no ambulatório e no programa Melhor em Casa. Então, a mensagem que eu deixo, né, que a atenção domiciliar é uma modalidade potente, muito importante, principalmente o programa Melhor em Casa, ligada diretamente ao cuidado individualizado, segundo a realidade de cada pessoa, né, proporciona condições favoráveis para o manejo de dor e a alívio dos sintomas. E a escuta, o vínculo e o diálogo fazem parte dessa modalidade, com uma tecnologia leve, colaborando com o manejo e alívio do sofrimento. Então, a organização do acompanhamento do paciente com dor oncológica dentro da organização da rede de oncologia, né, então cabe atenção básica acompanhar o paciente e o programa Melhor em Casa também acompanhar e cuidar até o final da vida desse paciente. Então, é muito importante a paliação para que a gente, de fato, alivie aí o sofrimento.